olá pessoal do youtube nesta videoaula quero estar ensinando como você trocar a senha do seu orkut às vezes as pessoas descobrem a senha e fica entrando na sua conta fica entrando no seu orkut e nesta videoaula quero vos ensinar como trocar a senha do seu orkut abriu meu orkut aqui está o orkut você vem aqui em configurações vem aqui em para alterar sua senha acessa as configurações de sua conta google vem aqui em alterar a senha você pode estar tanto alterando como alterar o seu e-mail como a sua senha você clica em alterar a senha vem aqui nesse quadrinho coloca a senha atual do do seu orkut vem aqui novamente repete a mesma senha e aqui embaixo você coloca a senha qual você deseja a nova senha qual você deseja aplicar no seu orkut põe a ela e vem aqui dá um clique em salvar depois que você deu clique em salvar a vai estar alterando a sua senha para a nova senha que você escolheu valeu pessoal tudo de bom para vocês